E no bairro Santa Terezinha, também em Muriaé, a polícia prendeu mais drogas. De acordo com os militares, um homem de 31 anos foi abordado em atitude suspeita numa esquina. No bolso dele havia 19 papelotes de cocaína. A polícia foi até a casa do rapaz e encontrou quatro pés de maconha. Fábio Henrique Andrade Silva foi encaminhado para a delegacia. O sargento Rafael dos Santos tem mais informações sobre a ocorrência. Balança aí. Como já conhecíamos o local, optamos por inicialmente fazer uma campana para tentar identificar exatamente o local em que o indivíduo pegava o entorpecente. Passados alguns instantes da nossa campana, nós conseguimos constatar a situação denunciada e imediatamente deslocamos ao local e efetuamos a abordagem. Inicialmente, localizamos uma certa quantia em dinheiro com o cidadão denunciado, bem como a quantia de 19 papelotes de cocaína, exatamente no local identificado na campana. Feito isso, nós continuamos com a nossa verbalização com ele e deslocamos até o imóvel dele, onde localizamos mais quatro pés de substância semelhante à maconha, o que foi assumido a propriedade pelo indivíduo, bem como confirmado que as ervas seriam de fato a maconha.